Isso é falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha vacina. Olha quem voltou, querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar mergni. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, fomos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e têm relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter uma ringgni, teremos as estradas. E se Zuzman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Muito bem, primeiro pelozão. Vamos tudo mandar. Vamos, vamos! Ei! Sabe que um ferimento desses leva oito semanas pra sarar. Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor. Você tem colhões, soldado. Só não quero vê-los. Tanques, soldado! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Massagem de Catherine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fodida. Massacre. Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que tá limpando. É, agora tá entendido. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe aquilo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Nem, é um chucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico, chucrutes. Vocês tão me matando. Vocês ouviram isso? Quem está vindo pra cá? Estucas, é caminho. Merda! Merda! Liberem os campos! Bases! Saiam da estrada! Vamos dar a balda andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capturar uma delas pra derrubar aqueles estulcas. Armas do celeiro! Merda! Todos pra baixo! Temos que atingir as metralhadoras! Preciso de equipe, sentiando os dois lados. Vai, vai, vai! Isso se movendo pelo sudeste! Vem em frente! Alemão se mexendo. Contato, volta a hora. Ele está saindo da cobertura. Jogando granada! Estão chegando do leste. Estão saindo da cobertura. Ele está saindo da cobertura. Agora! Ele está saindo da cobertura. Abre fogo! Estão tentando partir. Aumentação finita. Adiante! Avançem, adiante! Não forem! Estão tentando partir. Agora! Ele está saindo da cobertura. Abre fogo! Estão saindo da cobertura. Acertei ele. Granada! Alemão se mexendo. Tio Cruz! Acertei ele. Contato, passou fora. Acertei ele. Estão tentando partir. Agora! Fica bosta! Ele está saindo da cobertura. Aproximação pelo leste. Contato às 12 horas. Estão saindo da cobertura. Sem bala. Descarnando. Daniels, tenho munição. Inimigo saindo da cobertura. Alemão se mexendo. Betralhadora, destruí-lo. Preciso de mais munição, tenente. Eu cubro você, soldado. Inimigo na janela. Toma isso, seu jogador. Mandar de cima. Camila, Tiago. Apenas bem. Sem balas. Recarregando. Estão correndo. Sem guarda. Aproximação pelo sul. Alemão, Zinho. Vem em frente. Vem na terra. Sem munição. Recarregando. Inimigo saindo da cobertura. Alvo está 11 horas. Inimigo saindo da cobertura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Munição quando estiver pronto, soldado! Contato às doze horas! Próximo do trator! Estão chegando pelo sul! Vem da cara! Estão tentando mudar a construção! Vem da minha frente! Próximo do trator! Pentado da minha frente! Comprei! Vem da minha frente! Tchau, tchau! O que é que é ele? Sem munição, vem carregando! Vamos, vamos! Todos atentos, sem demorar! Avançando! Pegue sua punição, Daniel! O que é ele? O que é ele? Avançando! Não! Vem! 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 Vamos seguir de fila! Vem! Vem! Não se avançou! Vem! 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 Preciso de munição, senhor! Vem! 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 Avançam para os campos! Precisamos nos reunir com os tanques! Separem-se! Kit de primeiros socorros aqui! Chegando para o norte! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Estão saindo da cobertura! Alvos às seis horas! Movimentação inimiga! Vem! 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 Kit de primeiros socorros pronto! Vem! Empurrei eles! Façam eles recuarem! Vem! 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 Eles estão se movendo pelo martelo! Mas é velho! Vamos! Eles estão fugindo! Vamos aqui! Vamos! Estou vivendo adiante! Acertei ele!